Olá, garantir água de qualidade para as famílias da zona rural nos períodos de seca. A instalação de cisternas no semiárido brasileiro é uma das ações do programa Água para Todos do Ministério da Integração Nacional. Daqui a pouco vão ser assinados termos de compromisso para que mais municípios participem do programa. E nós voltamos a conversar com o repórter Ricardo Carandina, que está lá no Palácio do Planalto para acompanhar a cerimônia. Carandina. Carla, com a assinatura desses termos de compromisso na tarde de hoje, o programa Água para Todos deve chegar a outras 40 mil famílias. Quem vai conversar com a gente sobre esse programa é o presidente da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Elmo Vaz Bastos de Matos. Bem, presidente, sobre as ações do programa Água para Todos, quais são as ações do programa, de que forma esse programa leva água para essas populações? Boa tarde. Boa tarde. Então, esta é mais uma ação com recursos do PAC, dentro do programa Brasil Sem Miséria, do Água para Todos. Além de sistemas simplificados de abastecimento, como esse que a gente aqui hoje está entregando, assinando os termos de compromisso, também temos construção de barreiros, que são pequenas barragens, temos também a construção da segunda água com kits de irrigação para as famílias da inclusão produtiva e temos ainda outras ações dentro do Brasil Sem Miséria, como kits de irrigação e kits de apicultura. Além de receber esses sistemas de abastecimento, essas famílias também recebem treinamento? É, existe um trabalho social por trás desta ação, onde a gente capacita as famílias através de um comitê gestor, do qual faz parte o município, a sociedade civil organizada, e assim a gente consegue atingir e chegar naquelas famílias mais necessitadas. E essas capacitações, elas são, por exemplo, sobre o uso da água, como melhor proteger a água, esse tipo de informação que eles recebem? Exatamente, para melhor o uso da água, o uso racional, é uma outra ação importante na qual a gente tem um trabalho muito significativo na área social, diz respeito à instalação de cisternas de consumo, são cisternas de 16 mil litros, só a Codevast já instalou até agora 70 mil cisternas e temos programado até dezembro de 14 a instalação de mais 101 mil cisternas. Portanto, a gente somando as ações com sistemas simplificados, com barreiros, com cisternas, a gente estará até dezembro de 14 atendendo aí a cerca de 200 mil famílias no semiárido brasileiro. Presidente, qual a importância de um programa como esse para essa população do semiárido? São populações que não têm acesso à água, são populações, comunidades rurais difusas, que a água canalizada não consegue chegar até ela, porque seria economicamente e tecnicamente inviável. Portanto, uma cisterna de 16 mil litros ou um sistema simplificado desse faz com que as famílias possam ter água, não só para beber, para a produção do seu alimento, mas também para servir a todo o uso doméstico ali daquela família por um período aí de estiagem do qual a gente está passando. Essa água também pode ser usada, por exemplo, para a produção de alimentos, para a criação de animais? No caso da produção de alimentos e a descentralização animal, a gente tem um outro programa, que é o programa, como eu falei, de pequenas barragens, construção de barreiros, e também a segunda água, que são os kits produtivos, da inclusão produtiva, que visa adotar aquelas famílias da comunidade rural de um sistema pequeno de irrigação, de meia hectare. Está ótimo, agradeço então aqui pela entrevista ao presidente da Codevasf. E a gente continua aqui, Carla, no Palácio do Planalto, aguardando o início da cerimônia daqui a pouco, a cerimônia em que vai ser assinado um termo de compromisso para levar o água para todos a mais 40 mil famílias. Carla. Obrigada mais uma vez, Carandina, pelas informações. E nós vamos transmitir ao vivo a cerimônia direto do Palácio do Planalto. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto